Marque, a mano patrocinada pelo nosso querido amigo Sérgio Aparecido Velarque Júnior. A maneiro saindo o cavalo animal, a proteína do seu gostoso, o famoso cavalo desmarque. É a mano ter aparecido, não tem para o primeiro chão, não tem para a perdeira. Aê, o Marque fez glória. Proceta para a esquerda, para a gruta, para o chão do mar, para ganhar a sessão de volta. Aê, o Marque, 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 não tem para tentarier! O Marque, o Marque, o Marque, o Marque, o Marque, o Marque, o Marque! Marque, o Marque! O Marque, o Marque, o Marque! Ou seja, tem um aum Verínquo de ousandre eкам-se! Eu vou fazer uma camiseta patrocinada pelas confeições Dubut da empresa Lassigalho. Acabou o dinheiro, o sorteio da camiseta, os prães, os confeitos das montanhas de hoje. Estou em carreira, como está? Estou em carreira com vocês. Luiz Marquinhos, Luiz Marquinhos, da cidade de Molina, da cidade de Molina, da cidade de Molina. A sua sala de balas, pessoal. A sua, a sua, a sua, a sua, a parcerada. E agora não estamos mais preparando, recalculando. A sair, o touro do mundo pessoal. Autêntica companhia de rebeio para o Lemir. Vamos lá, a sua, a sua. A sua, a sua, a sua, a sua, a sua. A sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua. A sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua. A sua, 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 a sua A CIDADE NO BRASIL 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 E o sugestão da sensação, Amarildo! Amarildo Consisto de Viração! Givieri, filho! Ele que vê a Viração! A bola patrocinada pelo seu Sérgio Scarni! Muito obrigado, Sérgio Scarni! Muito obrigado, meu amigo! Abre a bandeira! Abre a bandeira! A lua encore face! B insanity! Célulo Saçam! Fala mais forte, Fala mais forte! Roço! A gente faz a cleanção e oenço daininga! Parabéns! Cap making activity! Barthandari, Danilar... Rodrigo Saçam! E aí E aí O que é isso? E aí 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 Amém. 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 Aêêêêê! O futuro do meu, vai chegar por lá! Aí, menino! Segundo, menino! É um processo sensacional! Parece grande uma salva de balas! Vinha, gente! Aêêêê! Aêêê! Música Aêêêê! Música E aí 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 A CIDADE NO BRASIL